Oi, pessoas! Então, hoje o que vai ter no meu canal? Eu comecei alguns vídeos de espiritualidade aqui no meu canal, bem acanhados. Eu vou ali soltando um, soltando outro, aquela coisa meio acanhada, não é verdade? Eu soltei isso daí. Só que, agora, como isso é uma coisa que vai ser constante, constante, não vai ser um vídeo perdido, vai ser coisas constantes, vai ser um tema constante aqui no meu canal, eu quero começar do princípio. Então, o tema desse vídeo que eu separei hoje é tipo assim, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne, não é verdade? Aqui no nosso planeta Terra, não é? Mas eu me pergunto o seguinte, o planeta Terra é o único planeta do mundo? É o único planeta que existe vida? É o único entre todo o universo? Se você se perguntar isso, não é? Porque tem muita gente que acha que é, tá? Tem muita gente, gente, que acha que o planeta Terra é assim, é o único que tem habitantes, o único que contém é vida, né? O resto, não. Os outros planetas, eles são assim, só soltos assim no universo, né? E aí eu fico pensando, que pretensão, né? Que pretensão. Se você olhar, até os cientistas podem mostrar isso pra vocês, os tamanhos dos planetas, né? O nosso, né? Pequenininho, né? Em vista dos outros planetas enormes, né? Não. Nós é que somos os maravilhosos. Nós somos os únicos. Somos perfeitos. Só nós que estamos aqui, uhul, no universo, né? Então isso é uma pretensão muito grande. Se você pensar, gente, que nós vivemos num universo onde tem milhares de galáxias, então, se nós pensarmos que a galáxia, ela é assim, não existe só um. A gente vive hoje num universo, um universo, ok? Onde tem um monte de planetas, entendeu? Planetas que nem conhecemos todos ainda, que nem conhecemos todos e que estamos longe de conhecer todos, né? Por quê? Porque é muito grande. O humano não consegue chegar até lá. Você entendeu? É muito, é muito, é muito distante, né? Então, se você pensar que a gente vive num universo onde o humano conseguiu detectar apenas alguns planetas, né? Ainda faltam milhares de outros planetas a serem descobertos. E nesse universo em que vivemos, existem várias galáxias, né? E se você pensar que o nosso universo, ele é, não é um universo. Nós vivemos em um universo. Mas o completo todo, ele é um todo de multiversos. O que é multiversos? Vários universos. Então, olha como está indo o nosso pensamento, o nosso raciocínio, onde ele está indo, entendeu? Pra você pensar. Se você pensar, aí você vai pensar comigo. Poxa, e o negócio está crescendo. E o negócio está crescendo, né? Você, eu estou falando pra você e a coisa está se expandindo, né? O universo, né? Um universo enorme, que ninguém, que nós não somos capazes ainda nem de conseguir o todo, entendeu? Por exemplo, assim, monitorar o todo de um universo. Que isso é impossível, né? Ainda, muito impossível, né? Através dessas coisas humanas, né? Através dos mecanismos humanos, né? Mas da espiritualidade, isso não é nada, né? Isso é simples, através da espiritualidade. Mas, se você pensar que é isso. É um universo gigantesco, enorme, sabe? Grandioso, com milhares de galáxias, que vivemos num todo onde é cheio de multiversos. São vários universos, você entendeu? Então, você vai, cada vez que você vai ampliando esse pensamento, você vai... E aí você pensa, e eu? Aqui, no planeta Terra? Pequenininho. Pequenininho, planeta Terra, gente. Em vista dos outros planetas. Pequenininho, ali, acanhado. Você ali, miudinho. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Né, gente? Às vezes, é importante... Primeiramente, eu acho que quando você vai buscar espiritualidade, quando você vai caminhar pelo caminho da descoberta, dos ensinamentos e tudo, é você saber quem você é. Onde você está, né? E aí você vai adquirir esse ensinamento, e você vai adquirir pensando e aprendendo sobre todas as coisas, que você é um serzinho minúsculo, ali na Terra, bem lindo, cara. Você entendeu? É aquela coisa bem... Né? Porém, todos nós carregamos uma chama divina, que é a chama de Deus. Que é uma chama poderosíssima, capaz de fazer várias coisas, capaz de modificar, de transmutar, de curar, de tudo que você imagina. Por quê? Porque essa chama milagrosa, essa chama forte e plena, que todos nós guardamos, ela é um bálsamo. Ela é uma proteção. Ela é o fortalecimento. Ela é a força, entendeu? Que faz com que você exista. Então, o que eu estou querendo dizer com esse primeiro vídeo? Tá, gente? Esse primeiro vídeo dessa sequência, eu quero falar só com vocês sobre isso. Conscientize-se. Pense em tudo isso que eu falei pra você. Pode parecer uma coisa bobinha, uma coisa simples, pequena. Ah, peraí, é só isso, sabe? Não. E isso é o começo para se refletir sobre todo o resto que virá. Entendeu? Então, o que eu digo pra vocês hoje, minha mensagem hoje pra vocês é, reflita sobre quem você é. Quem você é. Pense nisso que eu falei pra vocês. Do universo, do planeta, dos planetas, das galáxias, dos multiversos, e você no planeta Terra. Dessa forma, você vai conseguir, primeiramente, dizer, peraí, calma. Calma. Entendeu? Você vai conseguir eliminar tudo que é ego. Sabe? Aquela pessoa, eu sou, eu isso, eu aquilo, dane-se todo mundo, eu não sei o quê. Sabe aquela coisa? Você vai conseguir eliminar isso de cara. Porque você vai dizer, não, sou nada, né? Perante tudo isso, né? Só que, quando eu estou falando isso, não é pra que você pense que você não é nada. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo, você é isso. Mas você é uma chama cósmica, forte, de alta potência, capaz de fazer tudo aquilo que você deseja, capaz de modificar, de curar e de transformar tudo ao seu redor. Então, o que eu quero falar pra você hoje é só isso. É uma mensagenzinha simples. Conscientização de si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Para limpar essa estrada. O que é limpar essa estrada? Limpar esse corpo, essa mente, pra que possa receber todos os ensinamentos. Entendeu? Então, hoje, esse é o primeiro, é o primeiro vídeo que eu vou fazer. Simples e objetivo. E os vídeos que virão, eles serão simples. Não são vídeos longos. Eu não quero fazer vídeos longos. Eu quero que eles sejam curtos. Mas curtos e pensativos. Para que você pense sobre as coisas que eu estou dizendo pra você. Então, hoje, quando você desligar o vídeo, eu gostaria que você pensasse na sua mente. Puxa. Que universo. Que grandiosidade. E eu aqui. E eu? O que que eu sou nessa imensidão? O que que eu sou nessa imensidão? Quem sou eu? Aí você fala, mas quem sou eu? Quem é você? Só você pode dizer. Quem é você? Entendeu? Eu sei quem eu sou. Eu sei. Eu sei porque eu busco. Porque eu conheço, tenho meu autoconhecimento, tenho as minhas respostas, tenho a minha ligação. E consigo ter todas as respostas que eu procuro. Agora eu te pergunto. E você? Também está em contato com esse caminho? Você quer buscar saber quem você é? O que que você tem pra oferecer? O que que você tem pra absorver? O como você vai querer se encaixar nesse novo tempo que se abre? Então hoje o que eu peço pra vocês, gente, é que reflitam. Quem são vocês? Aonde vocês estão? Aonde vocês querem estar? E o todo? E a sua vida? E sua história? Está sendo construtivo? Você está observando o mundo? Você está parado? Você está depressivo? Triste? Mas por que de tudo isso? Você é uma chama cósmica muito forte de Deus? Você não é um enjeitado? Um coitado? Você é alguém que recebeu uma oportunidade de nascer nesse planeta pra ter uma experiência? Pra se aprimorar cada vez mais? Pra se aprimorar cada vez mais? Então eu pergunto pra você Quem é você? O que você está fazendo com a sua vida? Quais são as respostas que o seu espírito vai dizer pra você? Porque muitas pessoas pensam que está lá Está lá adiante a resposta Não, a resposta não está adiante A resposta está aqui A resposta está dentro de você Eu espero que vocês encontrem essa resposta De quem são vocês O que vocês querem Pra onde vocês vão O que está acontecendo Quais são os anseios que o seu espírito tem nesse planeta O que você quer O que você gostaria de realizar O como E as respostas E todo o estudo sobre tudo Onde você se encaixa Aonde esses sentimentos batem no seu coração Será que eu tenho curiosidade disso? Será que isso é importante pra mim? Ou simplesmente eu quero viver uma existência de Ah, dane-se, não quero nem saber Porque o mesmo valor que você dá pra sua existência A sua existência vai te dar Então é importante você saber quem você é Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima